Oi, oi lindos e lindas do meu canal, tudo bem com vocês, gente? Hoje eu estou aqui com a Sofia. Oi, gente! E nós vamos fazer o quê? Mostrar pra vocês os nossos presentes de aniversário! Ó, gente, tá tudo ali na cama. Vamos mostrar detalhadamente pra vocês o que a gente ganhou de presente, né, Sofia? É! Já garanto que a Sofia ganhou muita boneca linda, não ganhou? Sim! E ela tá louca, gente, pra abrir. Eu não deixei abrir enquanto a gente não gravasse pra vocês. Então, se vocês gostam de vídeo desse tipo, não deixe de avaliar com o seu like, de se inscrever no canal pra fazer parte dessa família e me acompanhar e me seguir lá pelo Instagram, tá? Quem viu pelo Instagram, viu tudo antes, bem antes de vocês. Então, corre, já me segue por lá, por lá é Stories direto, dia todo, todo dia, tá bom? Então, se vocês querem conferir os nossos presentes de aniversário, é só continuar assistindo o vídeo! Vamos começar, gente, pelos presentes da Sofia. Eu coloquei desse lado da cama os delas e desse lado os meus, tá? A Sofia ganhou muito presente grande, né? Bora mostrar pro pessoal, pega aí a primeira boneca, mostra aqui pro pessoal. A gente abriu tudo na hora, tá, gente? Porque as pessoas que deram os presentes também ficam curiosas pra saber a reação da pessoa, se gostou ou não. E a Sofia amou tudo, né, Bibina? Sim! Olha só, pessoal, a primeira é essa bonequinha aqui, ela já vem com óculos, tiarinha e sapatinho, olha que linda! Parece aquelas Baby Alive, né, Sofia? Ah, parece Baby Alive! Linda! E ela já vai tá louca, vai acabar o vídeo aqui, já vai abrir tudo, né, Bibina? Sim. Vamos pro próximo? Sim. Pega lá a próxima bonequinha pra gente mostrar pro pessoal. Olha isso, mais uma Baby, agora eu quero ver, nós ter criatividade pra pôr um monte de nome, né? É. Mais uma princesinha da Sofia, essa já vem com a tiarinha, vicidinho. Não, imagina você dando comidinha pra tudo, hein, Sofia? Eita, mãe! Vai ter que fazer uma panelada de papá pra essas filhas suas, né? É! Vai lá pegar a próxima. Vamos que vamos! Dá conta de pegar essa aí? Essa! Ai, que linda! Essa dá pra você brincar com as Barbie, colocar no carrinho. Olha que linda, pessoal! Lembra muito aquelas bonecas antigas Suzy. Linda! Gostou? Agora pega... Você contou pro pessoal que você ganhou um neném que é menino? É! Daqui! Olha só, a Sofia agora tem um filhinho. Esse é... Uma filha e um filho. É, olha lá. Tem a certidão de nascimento, a roupinha. E vem até com chão de verdade. Vem! Que lindo! Ainda vem com meinha nos pés. É o novo filhinho. Agora a gente tem que pensar num nome lindinho pra ele, né? É. Porque ainda não tem nome. Outra Barbie! Ó, a rainha das Barbie. Olha que linda! A Sofia ganhou uma Barbie. Essa vem a bolsinha. Essa aqui é a Barbie Fashion. Ela é aquela que fica usando looks. Pega lá aquela grandona. Você gosta... É a casa de Barbie. Olha isso! Pode puxar. Olha isso! Essa aqui... Ela é uma Barbie cabeleireira. Ela vem a televisão, os negocinhos do salão. Você quer uma bancadinha que vem também? Sofá pra... Pra as clientes aguardar. Aqui tem dois sofás. Depois dá pra você montar naquela sua casinha, né? Tá! O estúdio das Barbies e no salão de beleza, né filha? É. Gostou? Gostei! Pega que tem mais. Mas ganhou boneca. Olha! Mostra pro pessoal. Tem um peitinho. Ai, que linda! E essa é ruiva. É igual aquela da pequena sereia, né? É. Pega lá a irmã dela, que é igualzinha a ela, só que de cor de cabelo diferente. É mesmo. Não é? A irmã gêmea. Ó. As irmãs gêmeas. Essa aqui, ela é loira. E essa aqui é ruiva. Que linda! Agora tem as irmãs. Gêmea! Agora vem o kit da Sofia. Ó. Primeiro a Sofia ganhou esse aqui. E eu já tenho um perfume. Ela tem o... Você tem aquele perfume grande. Agora você vai ter um perfuminho de viagem. E eu também tenho um outro... Hidratante grandão. Ah, hidratante grandão. E esse aqui é outro. Esse aqui a Sofia ganhou. Ele vem um shampoo, condicionador. E um... E um perfuminho. Esse é kit de viagem. É ótimo, né, Bibina? É de viagem. E ganhou também... Um outro peitinho. Esse aqui, filha... Esse aqui eu acho que é sabonete. É um kit de sabonete. É um sabonete. Kit de sabonete. Era o que tava faltando, né? Sim, meu. Vamos por mim. Hum, que chique. Mostra o outro perfume que você ganhou. Olha, esse daqui é o mais bonito. E você gostou desse? É, só bota o mais bonito. Olha o tanto que a forma dele é bonita. Ela gostou da forminha do vidro, gente, ó. Ele é de coração. É da barba. Eu acho que esse foi a vovó que te deu, não foi? Não, a vovó foi esse. Ah, é. A vovó te deu de coração. Esse aqui também é de coração. Olha, da princesa Sofia. E é que o meu nome é Sofia. Né? Princesa Sofia. Olha, que lindo. Olha, olha esse daqui, ó. Olha, esse aqui, ó. Foi a vovó que deu. E qual que foi o que a vovó deu que você mais amou, mas o vovô? Bem grandão, que você dorme. Já dormiu. Aqui. Olha, gente. Esse aqui é o ursinho que a Sofia dorme. Olha o tamanho. Maior do que eu. Maior do que o meu braço, ó. Gordinho. Aí a vovó deu o perfume. Esse. E o ursinho junto com o vovô, não foi? Foi. Vamos mostrar mais? Sim. O que mais que você ganhou? Ai, eu tenho que eu gostei. Você ganhou? Slime. Deixa eu mostrar. Ela vem grita, ó. Vem grita. Ah, é uma slime cheia de brilhinho. Eu já vi uma dessas amarelas. E ela tem brilho. Linda, não é? Tem brilho. O que mais? Teve umas coisas, uns colarzinhos, que teve gente que já pôs no dia do aniversário e já usou. Esse daqui foi a filha da mãe da Angélica. Ai, que lindo. E esse também foi ela. Ai, que lindo. Agora você tem um monte pra pôr na sua penteadeira, né? E olha esse aqui que você ganhou e já colocou no pescoço lá na festa que combinava com o seu bolo, não foi? Foi. Olha. Esse aqui foi a madrinha que deu. Ai, que lindo. E esse daqui eu não lembro o que deu. Eu não lembro. Esse aqui é um kit de xuxinha de cabelo da Minnie. Minnie. Que lindo. Agora vamos fazer roupa. Ó, a Sofia ganhou também roupa. Esse aqui é um conjuntinho, coisa mais linda, né, filha? Coisa mais linda. Não, e ó, o conjuntinho tem o picolézinho que dá pra combinar com o colarzinho que ela ganhou, ó. Olha lá, mãe. Olha lá, ó. O picolézinho. Aqui o picolé, ó, na camiseta. Ah, então vamos usar isso daí no dia que nós vamos passear e é que nós vamos comer picolé. Isso. Ó, ganhou uma blusinha de unicórnio de manguinha de princesa. Olha que lindo. Olha esse vestido da LOL. Olha. Olha o vestido blusão da LOL. Ela adora coisinhas da LOL. Olha esse segundo vestido macacão. Ai, que lindo. Olha, ele é rodado, né? É, rodado. Ai, que lindo. Agora, bora pra esse vestido. Olha isso aqui. Cheio de ursinho e cachorrinho. Me lembra a leoa. Te lembra a leoa? Olha a leoinha que é esse. Olha isso, mamãe. Que fofura. Esses foram os presentes de quem? Meu. Você gostou? Sim. Então, manda um beijo pro pessoal que te deu presente, que você gostou muito. Fala pro pessoal. Obrigada. Isso. Gente, esses foram os presentes da Sofia. Ela já tumultuou aqui tudinho os bonecas dela. Daqui a pouco ela já vai abrir tudo. E aí, eu vou mostrar os meus presentes, tá? Os meus eu lembro mais do que o da Sofia. Porque foram entregando e ela foi abrindo e eu não vi nada. Foi muita correria. Olha só, ganhei um liquidificador novo. Porque o meu tinha quebrado o pezinho e eu super amei, tá? Esse aqui, ele é super potente. Parece que o copinho dele é quadrado. Olha que lindo. E olha só, parece que ele é pretinho também. De acordo com a minha cozinha, também é tudo pretinho. Ganhei a almofada da minha tia. Esse aqui foi da tia Rita. Esse aqui da tia Miriam. Eu adoro almofada. Vocês sabem, minha cama velha cheia. Eu só tirei hoje pra mostrar os presentes. Então, ganhei duas almofadas. Uma roxa e uma preta. E eu tenho capas ali. E eu vou colocar já capas nelas, já, já. Da minha tia Edna, ganhei essas três travessas aqui. Gente, isso aqui é tão prático. A gente chama de Marinex, né? Que é aquelas formas de vidro. Elas são ótimas. Ela pode ir na lava-louça, pode ir no micro-ondas, pode ir no forno. São ótimas. Então, aqui tem as medidas delas, ó. É uma maior, uma média e uma menor. E eu super amei, né? Adoro. Coisa de cozinha, eu amo. Gente, ganhei esse aqui, ó. O hidratante. Tô de olho no perfume, né? Eu amo ganhar boticário. Vocês sabem. Esse aqui foi a Kumadi Vanessa que me deu. A família dela, né? A Vanessa, mas o Rogério. O Rodrigo é meu afilhadinho. E esse aqui é o lançamento. O My Blue. É o hidratante corporal. E eu já tô de olho no perfume. Eu já ganhei o hidratante. Minha amiga Bruna, ela me deu essa carteira bolsa. Que é aquelas carteiras de mão, sabe? Que você anda com ela na mão assim, ó. Super chique. Maravilhosa. Eu amei. Ela vem até um negocinho. Que acho que tem uma cordinha aqui dentro. E também esse conjuntinho, ó. Com o colar e o brinquinho, gente. E ele é meio holográfico, multicor. Sei lá como é que fala. Ai, achei lindinho. Minha irmã também me deu, ó. Carteira. Essa aqui já é, tipo, dentro da bolsa. Eu tava precisando também de uma pequenininha. Já vou trocar a minha. E ela vem a cordinha também, ó. Se eu quiser usar só ela. Como se fosse uma bolsinha. Pode usar também, tá? E eu super amei. Uma pretinha, uma marrom. É... Ganhei também sabonete, ó. Esse aqui acho que foi da Thaís. Ganhei rosa e algodão e leite e mel do Boticário. Eu amo. Já usei esse aqui, ó. É muito bom. Esse aqui eu nunca usei. Mas eu já vou experimentar. Depois eu falo pra vocês. E também, gente. Ganhei sabonete, ó. Esse aqui é do Pesegura. Cuide-se bem. Eu comprei o hidratante corporal. Comprei a Bruma, que é o... O cheirinho, né? E não tinha comprado o sabonete. E agora eu ganhei. Olha só. Eu acho que nessa caixinha vem quatro sabonetes. Quatro sabonetes. Olha só. Gente, muito cheiroso. Ai, eu amo. Delícia. Olha, ganhei brinquinho também. Esses aqui foram da Lohane. Eu amei. Eu amo ponto de luz. Olha o tamanho. Lindo. Vai ficar um show na orelha. Dois modelinhos diferentes. Cravejadinhos e pedrinhas. Lindo. Lohane e o Caio, né? São os... É, o Caio é primo do meu marido. E a Lohane entrou pra nossa família também. Nossa, gente. Olha o tanto que brilha. Lindo. Tem esse brinquinho aqui também. Maravilhoso. Não me recordo de quem. Porque foi muito no final. Já tava corrido. Mas eu amei. Olha isso, gente. E ele é prata. Eu amo também coisas no prata. E brincão assim. Adoro pra fazer live. Gravar os meus challenge. Ó, meu irmão. Meu irmão me deu isso aqui, gente. Eu nunca provei. Será que é bom, hein? Tá com uma cara ótima. Quase que não chega pra gravar pra vocês. Que eu ia comer. Esse aqui eu sei que é gostoso. Eu já comi desse. Esse aqui é creme com cacau. A mandita, que se chama recheada. É uma casquinha com chocolate dentro. Ai, delícia. Esse aqui me lembra muito o M&M's. Alguém já comeu? Comenta aí. Pra mim saber. Ganhei também, ó, pessoal. Esse aqui. Eu tenho perfume. Depois eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho perfume do humor. Esse aqui, o primeiro humor. E também tenho humor borbulha. Esse aqui, ó, eu recebi o hidratante dele. Agora dá pra usar o perfume e o hidratante. Eu super amei também. E esse aqui foi do maridão, gente. O maridão fez, tipo, uma cesta especial, né? No dia mesmo, no dia 10. Aí veio chocolate. Quase que não ia deixar pra vocês verem, mas veio esse. Veio dois desse aqui. Uma caixa de bombom da láctea e um vinho, tá? O vinho já foi, que nós bebemos na festa. A outro chocolate comemos. E a caixa de bombom já comemos também com as crianças. E é isso, gente. Esses foram os nossos presentes de aniversário. Eu queria agradecer todo mundo que me presenteou. Presenteou a Sofia. As pessoas que foram no aniversário prestigiar, né? O dia com a gente. Eu amei demais. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aí qual presente você mais achou legal. O meu e o da Sofia, tá bom? Beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Fui. Então, amores, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Não deixe de avaliar com o seu like. De se inscrever no canal. E de me seguir, me acompanhar lá pelo Instagram. Então, no mais, é isso, meus amores. Siquem todos com Deus. Um grande beijo no fundo do coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.